É permissível as crianças virem para o masjid? Sim, é permissível, esse é o ponto de partida. Bebês estavam a chorar, o profeta disse o meu desejo é alongar o sualat, mas escuto o choro das crianças, então eu encurto o sualat para não colocar a mãe desta criança no fitna. O profeta estava no masjid, vinham os seus netos, o profeta estava a fazer a chutba, vinham os seus netos, o profeta descia do mimba, ia pegar os seus netos, subia e dizia, é uma tentação. O profeta ordenamos as nossas crianças a fazerem o sualat quando se virem em 7 anos. Se não fizerem o sualat, os 10 devem até apanhar para eles fazerem o sualat. Temos que incentivar para existir essa continuidade, em particular nos dias de hoje, o fitna, as coisas estão a acontecer de tal forma. Se não habituamos eles agora para habitarem os masjid, não sabemos o que vai acontecer depois. É verdade que elas devem ser educadas, esse é um facto. Elas devem ser educadas a não perturbar o sualat das pessoas. Como solução? Faça o sualat com o seu filho ao lado. Não existe nenhum problema. As crianças formam um safo atrás. Uns o que fazem? Tiram as crianças daquele lugar para eles ocuparem aquele lugar. Outros, sem educação, pegam a orelha das crianças e puxam a orelha das crianças. Isso é falta de educação, isso é falta de ética. Essas crianças não podem ser tiradas. Se começou a fazer sualat, é como se fosse um adulto também a fazer sualat. Somos proibidos de passar em frente da pessoa que está a fazer sualat. Esta pessoa sendo uma criança, também não podemos passar à frente desta criança que está a fazer o sualat. Não podemos também dizer que agora vamos fazer o master de creche, onde as crianças vêm aqui e fazem barulho de forma a atrapalhar o sualat das pessoas.